Se você chegou aqui no vídeo, muito provavelmente você está pensando em fazer a vasectomia, está na dúvida se aguarda o sistema público de saúde ou se procura um urologista para fazer de forma particular. Então, se você tem dúvidas com relação à diferença, existe realmente alguma diferença entre a vasectomia feita no sistema público e a particular, fique aqui no vídeo que eu vou esclarecer ponto a ponto para você. Olá, meu nome é Bruno Vendor Vato, sou médico urologista e hoje então eu vou explicar para vocês. Então, essa é uma dúvida comum, espero, existe diferença, enfim. Então, eu vou colocar para vocês ponto a ponto, fazer um vídeo bem completo para você realmente poder se basear e tomar a sua decisão de ir por um caminho ou por outro. A vasectomia, o que é? Só uma introdução. É um procedimento então para não ter mais filhos, é uma cirurgia contraceptiva em que a gente vai interromper o fluxo de espermatozoides. É uma cirurgia feita ali no escroto, então a gente vai abordar uma estrutura chamada ducto deferente. Tenho vários outros vídeos aqui no canal, inclusive tem uma playlist que vocês podem acessar aqui no canal só sobre uma série de vídeos, só sobre esse procedimento, tá bom? Existem pré-requisitos para que ele seja feito que se baseiam numa lei, tá? E essa lei independe se você vai fazer pelo SUS ou por via particular, que é você precisa ter 21 ou mais anos de idade ou dois ou mais filhos. Então, em tese, um paciente com mais de 21 anos completos, sem filhos, poderia fazer, ou um paciente até com menos, com uma idade menor do que essa, com dois filhos ou mais, também estaria apto a fazer. Então é uma condição ou outra. Então, essa lei vale para qualquer tipo de paciente, cenário ou instituição que se proponha a fazer o procedimento, tá? Então esse é um primeiro ponto principal. Um outro detalhe dessa cirurgia é a questão dos 60 dias, né? Então, nessa mesma lei, deve haver um intervalo de 60 dias entre a manifestação do interesse em fazer e a cirurgia de fato, né? Então, na prática, como é isso? Você chega no urologista, ele vai, ou chega no serviço de saúde, manifesta esse interesse, documenta esse interesse, geralmente mediante um termo que deve ser assinado, com reconhecimento de firma, enfim, cada instituição tem a sua burocracia, mas de alguma maneira isso tem que estar documentado. A partir daquele momento, então, passa a contar um prazo de 60 dias para, então, a cirurgia em si poder ser realizada. Então, com relação, primeiro, um segundo ponto, com relação ao acesso. Então, pacientes que pretendem fazer pelo sistema público, por conta da logística do sistema público, eles precisam obedecer toda uma sequência de atendimentos. Então, geralmente, o paciente procura uma unidade básica de saúde, de lá, então, manifestando interesse, ele é referenciado para uma clínica onde os urologistas que atendem pelo sistema público atendem, né? Então, geralmente, ou o paciente, às vezes, já inicia o processo de solicitação desse termo, de exames pré-operatórios, para chegar no urologista já pronto, preparado para entrar no agendamento das cirurgias. Então, por conta disso, muitas vezes o tempo é um pouco maior, o tempo de espera, no cenário particular. Esse paciente, basta que ele procure, pesquise um urologista aí, de sua confiança, busque referências dele, marque a consulta, e aí sim, na consulta particular, o próprio lojista vai esmiuçar os detalhes do procedimento, os cuidados pré e peri-operatórios, detalhes relacionados ao procedimento, e aí vai deixar o termo, pedir o pré-operatório, e até no meu cenário, muitas vezes, a gente até deixa pré-agendado um procedimento para dali 60 dias ou um pouquinho mais, para que o paciente tenha tempo de cumprir esse prazo definido em lei. Terceiro ponto é a questão do tempo de espera. Pela alta demanda do sistema público de saúde, muitos têm interesse em fazer o procedimento. Então, além desse intervalo entre o indivíduo ser avaliado inicialmente em uma unidade básica, para ser então referenciado para uma unidade especializada, onde ele vai ter o contato com uma equipe de urologistas, existe também o gap, o tempo entre você passar no urologista e ser incluído numa lista de pacientes que farão o procedimento. E aí é muito individual de cada serviço e da demanda de cada serviço. Então, isso pode demorar, às vezes, meses, ou em casos, a gente recebe pacientes aqui que, às vezes, estão aguardando por até mais do que um ano, dois anos a cirurgia. Porque, muitas vezes, a referência daquela cidade, daquele centro especializado de saúde, no caso dele, tem uma demanda ainda maior e existe um fluxo, um número de cirurgias que são realizadas por mês. E aí, por uma questão aí de número mesmo, de demanda, esse paciente acaba ficando numa lista de espera e pode ter que aguardar muito tempo para realizar o procedimento. Então, esse é uma das principais diferenças entre um sistema e outro. No particular, isso vai, lógico, está muito relacionado à agenda do próprio profissional, se ele trabalha com convênio, se ele trabalha com particular, a demanda de cirurgias que ele tem. Mas, geralmente, esse tempo de espera, já que existe esses 60 dias já definidos em lei, é bem possível que, havendo, pelo menos na minha prática, a gente já faz isso, a gente já deixa meio pré-agendado. Então, isso evita uma espera muito grande. Então, tempo de espera costuma ser bem menor nos casos de cirurgia feita via particular. Com relação aos profissionais e a qualidade do procedimento. Então, esse é o quarto ponto aí. Então, independente do indivíduo fazer pelo sistema público ou particular, quem faz esse procedimento é o urologista. Então, via de regra, nas instituições públicas, ou os profissionais são concursados, ou, de alguma maneira, no momento da contratação, eles pedem uma comprovação de que esse médico, ele realmente tem o título de especialista, ou ele tem uma comprovação de que ele fez uma residência médica em urologia. Então, independente de ser via sistema público ou particular, a qualidade profissional é a mesma. O paciente, ele vai ser submetido a um procedimento por um profissional, sim, habilitado, que passou pelo crivo de toda a formação em urologia. Então, o profissional, ele está apto a fazer o procedimento. Então, pelo mesmo motivo, existem variações técnicas, né? Cada urologista pode ter ali aprendido um detalhe um pouquinho diferente na jornada de formação, mas, via de regra, a qualidade também é muito semelhante, visto que é um procedimento feito extensamente, muito realizado por uma grande parte dos urologistas. Então, ele obedece meio que uma técnica padrão. Então, não existem grandes variações e também prejuízos com relação à qualidade entre um serviço e outro. O que pode acontecer é com relação à experiência, né? A experiência do paciente. Muitas vezes, esse paciente, ele tem um contato mais breve, né? Mais rápido com o urologista. Às vezes, fica no sistema público por ser alta demanda, né? Muitas vezes, o urologista precisa atender muitos pacientes de um período. Então, ele acaba tendo um tempo menor do que talvez o ideal para esclarecer diversos pontos e tudo mais, tá? Então, a experiência, ela pode ser diferente. No consultório particular, muitas vezes, o paciente, ele tem todo um escopo de atendimento que envolve desde a pré-consulta, da consulta e da pós-consulta, que lhe permite um acesso maior a informações do profissional e do procedimento em si, tá? Então, isso é, sim, um diferencial para aqueles que procuram um atendimento particular, tá certo? E, além disso, uma dúvida comum e que eu vejo em muitos comentários aqui do canal é a respeito da anestesia. Se, ah, eu fiz os pelos SUS e foi com anestesia local, eu sofri muito, enfim. Então, assim, isso também depende, tá? A modalidade de anestesia, ela não depende da instituição que você está fazendo, né? Mas é claro que, no sistema público, como existe uma alta demanda de procedimentos, muitas vezes, esses procedimentos são realizados na forma de mutirão, né? Na forma de muitos procedimentos num dia ou num período. E por conta de disponibilidade de centro cirúrgico, de disponibilidade de profissionais especializados, né? Anestesista, urologista, profissionais da enfermagem, profissionais de centro cirúrgico, profissionais que vão fazer todo o atendimento pós-procedimento desse paciente, muitas vezes, nesse cenário, né, de sistema público, dá-se preferência pela anestesia local, por ser algo mais rápido, mais dinâmico, alta, mais precoce. E é perfeitamente possível, a gente tem vídeo aqui explicando que é uma cirurgia que, sim, é possível de ser feita apenas com anestesia local, né? Lógico que muitos pacientes ficam ansiosos, têm pavor de agulha, então vai haver um incômodo maior, de certa maneira é menos confortável fazer apenas com anestesia local, mas tem-se as suas vantagens, né? Alta, mais precoce, menos tempo no hospital, enfim, mais agilidade ali no atendimento, então pode haver, sim, essa diferença no paciente particular. Como eu faço aqui, a gente oferece todas as modalidades, desde a anestesia local, com local mais sedação, e aí, junto, a gente escolhe qual procedimento. Isso, sim, pode ser uma diferença entre fazer a cirurgia via SUS e a via particular. Muitas vezes é um paciente estar num serviço que, via de regra, ele é feito a cirurgia com anestesia local, né? Mas nada impede, às vezes, desse paciente, mesmo no sistema público, manifestar o interior, eu prefiro fazer com sedação, é possível, se não for, eu prefiro esperar um pouco mais e ir para um serviço que tenha essa opção, Então, essa distinção, mas essa escolha, ela também, dependendo dos cenários, ela pode existir também no sistema público, tá certo? E, lógico, e por último, a questão do custo. Então, lógico, paciente do sistema público, né? Todos nós pagamos impostos, e muito, aliás. Então, a gente imagina que vai ter um serviço de qualidade baseado nisso, e, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é um serviço que não vai gerar nenhum custo adicional para o paciente do sistema público, tá? Então, isso é para ser fornecido pelo nosso governo, vamos dizer assim, tá? Então, eu passo aqui na cirurgia particular, é claro, Por conta de tudo que eu expus, isso vai ter um custo, toda essa experiência diferenciada que o paciente vai ter, isso vai gerar um custo. Esse custo, ele vai variar bastante, tá? Então, muito, ah, quanto custa uma vasectomia? Muito difícil, complicado a gente expor um valor aqui. Porque pode mudar com relação à anestesia, pode mudar com relação ao hospital escolhido, podem haver nuances ali, ou outros detalhes do caso, que podem tornar ele um pouco diferente. Cada cenário, cada cidade, podem ter custos diferentes, podem haver variações. Então, por isso que a gente não fala, a gente costuma passar, a gente entende, o paciente precisa saber mais ou menos, né, para ele se programar, para ver se está dentro da possibilidade financeira dele. Então, a gente passa uma estimativa média aqui de custo quando os pacientes entram em contato, mas, é lógico, isso mesmo aqui no nosso cenário pode haver variações, tá bom? E, por último, um outro detalhe que também está relacionado com a experiência do paciente é o acompanhamento e o atendimento pós-operatório, né? Então, o paciente que faz no particular, ele muito provavelmente, ele vai ter um acesso, uma acessibilidade ao profissional, ou à equipe de profissionais que realizou, mais fácil, melhor, né? Então, tem dúvidas, muitas vezes aqui a gente tem um suporte de WhatsApp por 24 horas. Então, o paciente, lógico, vai desfrutar de uma melhor experiência, né? Então, esse sim é um diferencial. No sistema público, muitas vezes o paciente recebe alta, tem as orientações. Então, as orientações, elas são as mesmas, são semelhantes, tá? Não muda muita coisa com relação aos medicamentos, as orientações com relação aos cuidados locais, uso de suspensório. Então, isso é bem equivalente, vamos dizer assim, tá? Mas é lógico, esse paciente, às vezes, fica com alguma dúvida, alguma pendência, ele acaba tendo que recorrer, se ele realmente é uma questão muito importante, tendo que recorrer a um ponto de atendimento para ser avaliado, enfim, eventualmente é um ponto de atendimento que tem como retaguarda uma equipe de urologia, e aí essa equipe de urologia vai ser acionada para daí esclarecer as dúvidas daquele caso. Então, essa interface profissional, especialista, urologista e o paciente acaba sendo um pouco mais distante, muitas vezes, no sistema público. Não existe tanto esse contato direto, ou isso é algo que a gente vê acontecer, né? Inclusive aqui nos comentários. E é algo que eu preciso expor aqui para vocês, já que o vídeo é exatamente sobre isso, tá bom? Bom, então, a gente conseguiu contemplar, acho que todos os aspectos relacionados às possíveis diferenças, né? Então, frisando, o procedimento em si é o mesmo, o profissional que vai realizar esse procedimento é um profissional habilitado, tá? Então, basicamente é isso. Então, coloque aqui nos comentários se você fez a sua vasectomia pelo SUS. Já trabalhei em sistema público de saúde e existem sistemas que são extremamente organizados, o fluxo é muito bom, fluido, os pacientes são muito bem atendidos. É lógico que existem outros que precisam ainda de muita melhoria, tá? Então, coloque aqui a sua experiência, se for no particular. Isso vai ajudar muito, essa interação entre vocês ajuda bastante o indivíduo a tomar a sua decisão e encoraja ele à frente, seja por uma via ou pela outra, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido muita coisa aí para vocês. Se ficou alguma pendência, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.